Nenhuma, meu irmão. Ó, um morreu, o outro tá em cima e São Jonas lá dentro, Vitor. Tá em cima, tá em cima. São Jonas, tá deu, Vitor. Ele tá lá em cima mesmo, Vitor. Tirou, atirou, pipoca, vai zanfa! Acabou a bala! Vitor, tem um... Acerta o cara, Vitor! Ela não vara, né? Então você quer que você... Ele tá ali, Vitor, nesse pé da tua frente tem que usar uma forma. Vitor, calma, calma! Vitor, se você não fizer... Eu não, eu não, eu não, eu não.